Agora sim Aí pessoal, vamos dar um trato no painelzão do ômega Passar uma escurvinha no teto Tirar essas tranqueiragens aqui Aqui do bluetooth Só tudo aqui dentro O álcool está aqui dentro Tirar aqui fora Tirar aqui o álcool Tirar fora Não, isso aqui não O número dá certo, 50 Vamos dar um trato Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.